Eeeehhh... Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, então Scooby Doo Wister Flaks! Mano... Sensacional, véi! Nunca joguei esse joguinho. Já joguei um do Scooby Doo, mas eu acho que não foi esse. Vamos ver. Scooby Doo sempre vem nas melhores coisas. Deixa eu dar um Scan Picant City, que eu não sei se ele tem problema. Ah, já joguei. Já joguei no meu PS2, já joguei, acho que é a van ali no fundo, cara já joguei isso daqui, a gente vai sair na mão com os vilão e tals, esse jogo é muito bom mano, muito bom. Se nós vamos dançar no contesto de Ana, precisamos encontrar a cafeteria e ir embora, que massa, o bagulho gira, dá para destruir tudo pelo visto, os biscoitos Scooby aqui, né? Isso aqui é sensacional, rapaziada, isso é Play 2, mano, a risadinha aí não dá, mano, essa risadinha realmente não dá. Acho que o Scooby não fica mais turbinado quando tá com muito biscoito Scooby. Ok Scooby, nós temos que ficar quietos por aqui, se um professor nos encontrar, nós gostaríamos de uma história, cara. Cara, um Scooby medaulhão, entende? Vamos pegar a medalha. Man, isso não é legal, isso custa 500 Scoobies. Como minha filosofia de vida, Scoob, comida antes de Phantom. Me, too. All right, to the school eats. Shaddy, it's Fred. Have you found a way into the school yet? No, but Mike, we found Ana. Oh, and like, watch out for the Phantom. Phantom? Fred? Yeah. innerI? Oh, he's gone Scoob, like a Phantom. Ei Scoob, eu sou um Crackpot. Quer dizer, Crackshot. Venha aqui e like suave para mim. Ei, um botão de graça. Ei, lá lá Scoob, você não gosta de sentir aquele sabor do café? Um botão de pressão, como lá. Como é que é hora de graça, cara. Eu posso chegar lá. Scooby, a porta do chão. Pelo chão, porta do chão, você, eu, eu, Sloppy Joes. Ah, tipo, o chão, o final do chão e o jogo, eu deixo de uma batada, eu não sei se não, meu Deus. Como eu já estava batendo? Não sei se não! Eu acho que eu já estou sentindo preso à minha porta e o meu Deus do dia no 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 dia. Vai ser o meu Deus no dia no dia no dia. Porque o jogo era quase igual a esse. Só que a primeira missão não era essa. Ah, o Fred e a Velma. O Fred provavelmente é o Fortão, pá. Hum. Por looks de coisas, isso é o Power Shed right there. O generator deve estar dentro. O que eu disse? 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 Que massa, ela se viu em cima da bola e saiu deslizando Daphne, venha. Você compara? Daphne, aqui. Oi, Velma. Os garotos encontram a Ana e, aparentemente, nós temos um fantômetro. Parece um outro mistério. Legal! O fantômetro pode estar em nossas mãos, mas ele está perdendo uma roupa em um deles. Tenha um olho para as notícias. Quando um de nós encontrar um caminho para a escola, todos nos reuniremos. Ok, Daphne, fora. Vamos lá, agora vai ser a Daphne. Vai ser a Daphne. Será que é esse cara? Eita, que apurradaria vai começar. Não sei se dá Copyright. Vamos dar uma pulada aqui em cima. Que apurradaria vai começar. Taca livre. Taca, mano. Que isso? Detonando, tacando o livro neles. Olha. Mais um joguinho divertido no PS2, mano. Sensacional esse joguinho, velho. Vai vir mais, vai vir mais. Pega ali. Cala, cala, cala. O que que esse bolinha dela faz? Isso, boa. Liberamos ali mais um caminho para aí. Eu estou ali no pão. O que é isso? Não sei. Vamos ver. Veja.